Eu sempre morei num distrito no Japão, bem conhecido, que tem a tradição de turismo, atividades das luzes vermelhas. Uma cidade bem conhecida, bem bonita. Minha mãe, ela trabalhava de prostituta, vagando por essas ruas. E isso me perseguiu durante muito tempo. Ela sempre foi tomada pelas drogas, muito pouco consciente, nunca me apoiava. Minha vida se tornou um completo desastre desde a infância. Muitas crianças, adolescentes da minha escola sabiam da profissão da minha mãe. Já a tinham visto vagando por aí, sabiam quem ela era, sabiam do seu trabalho. E isso caiu sobre mim de uma forma muito devastadora. Sempre me falavam coisas pesadas. Era muito sarcasmo, muito preconceito, palavras brutalmente cruéis ao meu respeito. E a forma com qual eu tinha que lidar isso sem apoio, sem controle emocional, devastou o meu ser por muitos anos. Eu tentava fazer com que as pessoas não soubessem, eu buscava caminhos, mas era muito complicado. Não conseguia negar. Quando eu me tornei adolescente, eu comecei a buscar um exercício que a gente sempre faz no Japão, que é bem famoso, de arco e flecha. A gente entra nesse esporte porque é uma busca, não só mental, como espiritual. É um caminho para o autodesenvolvimento, para o autoconhecimento. E, sinceramente, eu me destacava nesse esporte. Eu era boa no que fazia. Era reconhecida. Era elogiada. Coisa que eu não era nem na escola e nem em casa. E, de certa forma, isso me mostrou que eu poderia ter esperança. Mas mesmo eu praticando esse exercício, eu ainda continuava na escola. Então, eu tinha que buscar um equilíbrio entre estar em casa sem apoio, estar na escola sendo julgada e estar nesse esporte que era o único lugar que poderia me trazer um pingo de paz. Mas, sinceramente, só esse exercício não era o suficiente para fugir, correr, ocultar o que eu realmente queria, que era o do trabalho da minha mãe. A busca por tentar livrar da reputação dela era a minha maior vontade, meu maior foco. Mas nada que eu viesse a fazer realmente me levava para esse caminho. Com o tempo, eu comecei a desenvolver fobia social. O bullying me engolia. Eu não conseguia lidar. E, quando isso me pegou com força, eu comecei a perceber que eu tinha dificuldade de me conectar com pessoas, de conversar, de fazer uma apresentação escolar, de me relacionar com novas pessoas, de falar sobre a minha vida. Muitos e muitos e muitos traumas vieram a ser colocados em mim. Era como se cada palavra que uma pessoa falasse ao meu respeito, cada preconceito, cada xingamento, tudo que vinha era como se fosse uma tatuagem pequena que a pessoa fazia em mim, sabe? Um adesivo que ela pregava e ficava. E, com o tempo, eu senti como se o meu corpo inteiro já não tivesse mais espaço. E, quando eu fazia o esporte, era como se, de pouco a pouco, eu fosse tirando esses adesivos, mas, ainda assim, eles dominavam a maior parte de mim. Eu cresci e decidi sair do Japão como uma forma de fugir mesmo dessa reputação da minha mãe e começar de novo. Mas, infelizmente, os traumas vieram comigo. No Brasil, eu consegui arrumar um emprego com muita dificuldade, com muita dificuldade. Eu passei por muito perrengue. E, hoje, eu ainda luto contra os meus próprios sentimentos, contra o meu próprio emocional. E sinto que preciso curar o meu interior, a minha criança interior. É como se eu não tivesse tido a infância que eu merecia ter. É como se eu não tivesse sido criança o suficiente. E, eu conto a minha história porque, hoje, eu já falo e não dói tanto como doeu um dia. Eu tento entender o porquê minha mãe teve que seguir o caminho que ela seguiu, mas, ainda não consegui encontrar uma resposta. É mais forte do que eu. E, eu falo para as pessoas que, muitas das vezes, a gente tem que ser forte, porque a minha maior busca não é de onde eu vim. É para onde eu vou. Não é sobre o meu passado. É sobre o meu futuro. Não é sobre o que me falaram. E, sim, sobre o que me falarão. Eu quero construir uma nova versão minha, por mais traumas que eu tenho. E, eu digo que esporte é uma forma excelente de você se conectar consigo mesma e de você se livrar de traumas, dores. Se você sente que você não tem força, se você se sente incapaz, se você se sente traumatizado, se você se sente para baixo, se você sente que a sua história é uma história de dor, tenta procurar um esporte. Tenta procurar um lugar onde você pode dominar uma habilidade, desenvolver uma habilidade. Por mais que você comece de uma forma amadora, tem muitas pessoas amadoras e, geralmente, dentro do esporte, as pessoas têm paciência com você. As pessoas te acolhem, as pessoas te ensinam. E é exatamente por isso que existe o esporte, porque você vai se desenvolver ali. E, com o desenvolvimento do autocontrole, você acaba também desenvolvendo o seu emocional e se fortalecendo dentro do seu espiritual. Bom, eu espero que a minha história sirva de reforço para quem está passando por um trauma. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Eu achei a história dela um excelente exemplo, porque muitas pessoas não conseguem enxergar o esporte como uma terapia. Mas, realmente, não é uma terapia, mas é terapêutico. É um processo de grandiosidade. É um processo onde você coloca todas as suas habilidades, o seu tempo, o seu foco. Você começa a fazer isso e, de repente, você está se desenvolvendo de forma positiva e, se você não se desenvolve nesse esporte, você pode procurar outros e você pode procurar esportes. Até você ver o que realmente você gosta de fazer, além de cuidar da sua saúde física, cuida da sua saúde mental. E, a partir do momento em que você está cuidando da sua saúde mental, você começa a se conectar com o seu espiritual. E, aí, você acaba conseguindo se alinhar diante a todo esse processo. Então, muito bonito saber que, mesmo com os traumas que ela tem, com a infância, com a mãe, com tudo que ela passou em outro país, né? Ela, ainda assim, consegue encontrar uma luz no fim do túnel e dar um conselho tão legal desses pra vocês. Vocês já passaram por isso? Vocês já foram salvos por algum esporte? Já se sentiram depressivos e o esporte te tirou? Tem histórias com esporte? Me manda pra eu contar aqui no meu canal. Deixa nos comentários o que você achou dessa história, né? É uma palavra de amor pra essa vítima. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.